A dança final de um sucesso do cinema, um campeonato de jive, um espetáculo do Mondes e o balé da Cinderela. Olá, eu sou a Poliana e você está no We Show Team. A gente começa a edição de hoje relembrando uma cena clássica de um filme pra lá de romântico, Dirty Dancing e Ritmo Quente. Com vocês, um trechinho da dança final de Baby Johnny, o casal de Ponguinhos interpretado por Jennifer Grey e Patrick Chase. Agora, vamos conferir a final do campeonato italiano de jive de 2007. Calma que a gente explica. O jive é uma dança de sala latina idêntica ao tcha-tcha-tcha e que tem suas origens lá nos anos 40. Olha só que legal. O próximo vídeo mostra um trecho do espetáculo Opus Cactus, da prestigiada companhia americana Momix. Vamos conferir. E por último, a gente mostra o State Street Ballet de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, encenando a clássica história da Cinderela. Bom, gente, por hoje é só. Mas semana que vem eu volto com mais uma seleção dos melhores vídeos de dança da internet. Um beijo e até lá.